Nesta quinta-feira é o último dia para inscrições para o concurso público municipal de Erechim. São 94 cargos com 86 para a Prefeitura, 7 para a Câmara de Vereadores e um cargo para o Instituto Erechimense de Previdência. As provas deverão ser realizadas nos dias 13 e 14 de agosto, de acordo com o nível do cargo que o candidato se inscreveu. No dia 4 de agosto será publicado o edital com a confirmação da data e também do local. E nós lembramos para você, claro, que mais atualizações sobre o concurso e outras informações você acompanha no site do Bom Dia.